Veja nesta edição, cresce o número de nadiplentes no Pará nos últimos meses. Saiba quais os mitos e as verdades sobre transfusão de sangue. Campanha incentiva a troca de pipas por bolas para diminuir riscos de acidentes. Capitania dos Portos realiza a ação para diminuir a escalpelamento no Pará. Professores são capacitados para ensinar deficientes visuais. E Feira da Pedreira reúne diversidade cultural e histórias da vida em Belém. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 16 de julho, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias destaca o elevado índice de inadiplência. Mesmo no ranking dos 15 estados brasileiros com menores taxas de devedores do país, o Pará teve um aumento de fevereiro a abril deste ano do número de consumidores que possuem dívidas por mais de 90 dias. A reportagem é de Patrícia Nascimento e Alexandre Lobato. Os dados são do Banco Central. A pesquisa mostra que em abril deste ano, mais de 5% dos paraenses tinham financiamentos e empréstimos bancários com pagamentos atrasados por mais de 90 dias. Cartões de crédito e cheques predatados também são causa desse endividamento. A inadimplência é a facilidade que o comércio proporciona ao consumidor. Através do sistema de marketing, facilitação de prazos, baixa das taxas de juros, isso leva o consumidor a se endividar. No ano passado, a taxa de inadimplência atingiu 4,7%. O consumo excessivo e a busca por status social proporcionado pela possibilidade de adquirir um aparelho eletrônico, por exemplo, são perigosos. O especialista faz um alerta. Que é se preocupar com o valor da parcela e não do valor do bem na soma total das parcelas. Que às vezes pagam muito alto a taxa de juros porque só calcula o tamanho da parcela dentro do seu orçamento. Não calcula o valor do bem e acaba pagando bem caro por um bem que valeria bem mais se o comportamento fosse outro. E para quem está inadimplente, a dica. O melhor negócio é você ir ao credor, apresentar a boa vontade, renegociar. Se não deu para cobrir, volta de novo, refaz a planilha e no fim das contas, mas que se esforce para pagar porque o maior bem é um nome limpo na praça para poder consumir. Os consumidores concordam. Sempre a gente, antes de comprar, até pela minha profissão, a gente tem que fazer um planejamento. E quando tem uma promoção, a gente já está se programando porque está a estação, a gente já vai vendo aquilo que a gente pode estar comprando e que a gente vai poder usar uma nova estação. É promoção, mas o nosso dia a dia não é promoção. Prefiro também assim, comprar coisas nas promoções, né? É muito melhor. E o cartão de crédito é apontado pelo consumidor brasileiro como a principal forma de pagamento que o levou à inadimplência. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, no mês passado, 31% dos inadimplentes indicaram o cartão como o responsável pela crise de suas finanças pessoais. O resultado de junho dos cartões supera o de carnês, boletos, bancários e dos cheques. O estado do Pará continua liderando na região norte a geração de empregos formais, segundo dados divulgados hoje pelo IDESE. O setor de serviços foi o principal responsável pelos números positivos. O Pará superou em quase 2 mil novos postos de trabalho o Amazonas, que ficou em segundo lugar. Foram mais de 42 mil admissões desde o início deste ano no Pará. Os estados que apresentaram menor crescimento foram Roraima e Acre. As informações foram baseadas em dados oficiais do Ministério do Trabalho. E agora falamos sobre saúde. O Hemocentro do Pará tem uma média diária de 300 atendimentos da rede hospitalar paraense, composta por cerca de 218 hospitais. Além dos atendimentos de urgência, são muitas as pessoas que necessitam de transfusão de sangue por algum tipo de doença. Mas muitos dos potenciais doadores têm preconceito ou medo dos riscos da transfusão. Nesta reportagem, você vai ver que a doação de sangue é fácil e segura. Há um mês, seu Aloysio descobriu-se com hepatite e precisou fazer transfusão de sangue. No começo, fizeram um monte de exames, aí detectou uma ecterícia. Aí, continuando o tratamento, aí veio um diagnóstico de, possivelmente, uma hepatite. Aí, como a gente conseguiu, com uma doutora, graças a Deus, nós conseguimos uma consulta com uma doutora muito boa, a doutora Malu. Aí, ela encaminhou a gente aqui para o Hemopa, para vir fazer o tratamento. Ela achou que ele deveria tomar esse sangue, aí foi por isso que nós conseguimos chegar aqui. A transfusão sanguínea é a troca ou transferência de sangue. Pode ser necessária para aumentar a capacidade do sangue de transportar oxigênio, no caso de uma anemia, ou para restaurar o volume sanguíneo do organismo, devido à perda de sangue em um acidente. Também para melhorar a imunidade, ou mesmo corrigir distúrbios de coagulação. No Hemopa, são muitas as pessoas que necessitam de sangue. A nossa maior população aqui são de pacientes portadores de hemoglobinopatias, como doença falciforme e talassemia. Essas pessoas, elas têm uma anemia considerada genética, ela é hereditária, então é uma pessoa que tem, durante o seu percurso de doença, a possibilidade de ser, inclusive, politransfundido pela vida inteira. Para a realização da transfusão sanguínea, existe um intenso processo. Normalmente, uma pessoa, para receber uma transfusão de sangue, ela passa por uma avaliação médica inicialmente, e essa indicação parte desse médico. A partir do momento que existe essa indicação, o médico preenche uma requisição de sangue, que precisa ter nome legível, completo, seguir os requisitos técnicos necessários para a liberação, é coletada uma amostra desse paciente, isso é encaminhado para o centro de distribuição de sangue, onde são feitos os testes, entre o sangue do paciente e da bolsa, com o sangue do potencial doador. Se der tudo certo, isso é liberado, e ele transfunde, ou ele recebe essa bolsa de sangue num serviço sob supervisão médica. Doar e receber sangue tem se tornado cada vez mais seguro, mas ainda não está 100%. Existem alguns riscos na hora da transfusão que não podem ser ignorados. Temos algumas situações que nós chamamos de reações transfusionais. Elas podem ser de natureza infecciosa ou não. Das naturezas infecciosas, nós temos a transmissão de doenças transmitidas pelo sangue, que é o caso do HIV, hepatite C, hepatite B. E nós temos as causas não infecciosas, que são reações que podem acontecer, independente da pessoa ter predisposição ou não, são reações alérgicas, reações febris, de uma forma geral. Mas, para evitar os riscos, são muitas as precauções. Quando a gente fala em transmissão, a gente fala de doenças infecciosas. Então, há muito tempo, o Ministério da Saúde tem uma parcela muito grande em tentar estruturar os serviços de saúde para reduzir a possibilidade de uma pessoa ser infectada por algum vírus através de uma transfusão. E agora, falando sobre as eleições, cerca de 430 mil candidatos em todo o país vão concorrer às 57 mil vagas para vereador em 2012. O número representa um salto de 85 mil candidatos a mais em relação às eleições municipais de 2008. O PMDB é o partido com mais candidatos a prefeito e a vereadores. São mais de 41 mil. Em seguida, vem o PT com quase 40 mil. Há mais de oito anos, a Infraero intensifica em Belém a campanha Troque Sua Pipa por Uma Bola. O principal objetivo da ação é conscientizar a população sobre o perigo da brincadeira com pipas nas proximidades dos aeroportos. Antes dos envolvidos da campanha Troque Sua Pipa por Uma Bola saírem às ruas, o superintendente da Infraero no Pará fala da importância da orientação às pessoas quanto ao perigo de empinar pipas no entorno aeroportuário. Esse lazer de empinar pipa, principalmente no entorno do aeroporto, é muito arriscado, tá? Porque as crianças, naturalmente, elas querem apanhar as pipas, apanhar que caem dentro do aeroporto e às vezes invadem, pulam as cercas, os muros, e isso daí pode vir a ocasionar um acidente aeronáutico grave. Não só também pelo fato deles entrarem, mas o próprio pipa caindo dentro do aeroporto, nas pistas, ele pode ser ingerido pela turbina das aeronaves e isso daí vir também a se tornar uma fonte de causar um acidente aeronáutico grave. Para reforçar a campanha, um batalhão de candidatos que conhece os riscos que a brincadeira pode causar. Homens da Força Aérea Brasileira, do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional da Infraero, funcionários do aeroporto e a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem uma companhia chamada de Polícia Militar Turística. Nós fomos convidados também para esse grande evento aqui da Infraero aqui no aeroporto, devido à importância que a pipa traz aqui para o aeroporto aqui de Belém. Em seguida, é hora de pôr em prática a troca que pode salvar vidas. O primeiro destino é o bairro da Pratinha. Entre os anos de 2010 e 2011, a campanha resultou na troca de cerca de 1.500 pipas por bolas. A campanha Troque Sua Pipa por Uma Bola conta com aproximadamente 30 funcionários do aeroporto internacional de Belém. É a campanha da Infraero, troque sua pipa por uma bola. Seu José Barbosa participa da divulgação da campanha. A bola é muito importante para o garoto. O garoto é uma coisa que está hoje dando o futuro para a criança. É jogar a bola. As crianças acham a ralé, quando eu chego lá com a bola que eu dou, mais para os meus netos. Bora bola! Nas ruas, adultos e crianças com as pipas nas mãos aguardavam pelas bolas. David, de apenas 11 meses de vida, nem imagina motivo de tanta movimentação. Mas a mãe dele sabe da importância da bola na vida do filho. Está sendo bem educativo para as crianças que ficam nesse sol, que correm todo esse risco. Ainda pior que próximo do aeroporto. Tem várias também fiações que não estão adequadas. Então é bem melhor essa manifestação que vocês estão fazendo do que essa pipa que é a época. Então está bem legal, bem educativo. Não é, filho? A campanha encerra amanhã e pretende recolher cerca de mil pipas. Nosso principal objetivo, o mistério da nossa atividade, é a prevenção de acidentes. E esse cuidado que nós temos, não só com o aeródromo, mas também com as rampas de aproximação e de decolagem do aeroporto, são muito importantes para que nós mantenhamos esse ambiente seguro. Ao perguntar sobre o tema da campanha, troque sua pipa por uma bola, o superintendente responde com um sorriso bem brasileiro. Justamente por conta de incentivar nossos novos hábitos de lazer, e que é tão natural para o nosso povo brasileiro gostar de futebol, porque não cada vez mais nós, como entes públicos, incentivarmos essa boa prática. E substituindo esse velho hábito de empinar pipa, que é uma vizinha interessante, mas que causa tanto problema, tanto risco, em toda espécie, a saúde mesmo das pessoas. Terminou ontem em Palmas, no Tocantins, o terceiro Congresso Missionário Nacional. Foram quatro dias de diálogo e debates sobre a vida missionária. O encontro contou com a participação de religiosos, padres, diáconos, seminaristas, bispos e um grande número de leigos e leigas. O relatório final do Congresso estará disponível em breve no site oficial do evento. O Congresso de Palmas serviu como preparação para o quarto Congresso americano missionário e para o nono Congresso missionário latino-americano, que serão realizados juntos em Maracaibo, na Venezuela, de 26 de novembro a 1 de dezembro de 2013. E você acompanha ainda nesta edição, Capitania dos Portos realiza a ação para diminuir o escalpelamento no Pará. Professores são capacitados para ensinar deficientes visuais. E Feira da Pedreira reúne diversidade cultural e histórias de vida em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falamos sobre imposto de renda. A Receita Federal deposita hoje o segundo lote declarado neste ano. Quase 2,5 milhões de contribuintes receberão a restituição. Em todo o Pará, cerca de 56 mil serão contemplados neste lote. Também serão liberadas da Malha Fina restituições de declarações dos anos de 2011, 2010, 2009 e 2008. A consulta ao lote está disponível no site da Receita Federal www.receita.gov.br ou pelo número 146. Mesmo com orientações e campanhas, os índices de ocorrência de escalpelamento são elevados no Pará. Somente neste ano, oito vítimas já foram registradas. A Capitania dos Portos realiza de forma gratuita a cobertura dos eixos. O escalpelamento é um acidente sério que deixa marcas para a vida toda. As vítimas não sofrem apenas com a dor física. O lado emocional também fica bastante fragilizado. O escalpelamento é causado pela parte móvel do motor descoberta. Então, normalmente o eixo engaixa no cabelo, principalmente das mulheres, e vem a causar o acidente de escalpelamento, o que é o arrancamento brusco do couro cabeludo. Desde 2001, a Capitania dos Portos realiza um trabalho de educação. Em 2008, foram registrados 24 casos de escalpelamento. Diante desta realidade, a Capitania passou a cobrir os eixos das embarcações de maneira gratuita. E a ação dura apenas 30 minutos. Por meio desse projeto, a gente fazia um trabalho de educação. Palestra nas escolas, palestra nos portos, palestras em barcos de passageiros. Entretanto, a gente verificou que só isso não estava dando resultado no combate efetivo ao escalpelamento. E aí, a partir de 2009, nós criamos um plano de enfrentamento para erradicar o escalpelamento. E daí, nós passamos a doar coberturas de eixo para os proprietários de embarcação miúda, que possuía o seu eixo descoberto. E assim, a gente procurava, aliando as palestras e a ação de cobertura, efetivamente, nós começamos a diminuir bastante esse acidente. Com todo este trabalho, ainda acontecem acidentes aqui no estado. Somente este ano, oito já foram registrados. Muitas embarcações ainda navegam com o eixo do motor descoberto. As desculpas são sempre as mesmas. Normalmente, a resposta é, nós não podemos perder esse tempo, eu tenho que levar meu açaí para tal lugar, tenho que levar o meu peixe para tal lugar. E acaba que, como o eixo está descoberto, a gente apreende. Mas os outros que poderiam vir voluntariamente, não vêm com essa desculpa. Diante desta realidade, outras medidas devem ser tomadas. Se essa ação não surtir o efeito desejado, nós passaremos a parte de repressão, que aí vai ser a infração, vamos apreender a embarcação, e aí, para liberar essa embarcação, o tempo vai ser muito maior do que os 30 minutos que levam hoje para a gente fazer um trabalho de educação, colocar e salvar a vida. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou que os confrontos na Síria já se espalharam atingindo o estado de guerra civil. Anteriormente, a organização suíça havia determinado como zonas de guerra somente algumas regiões da Síria. A mudança de status no conflito chega a ter três dias após relatos de um novo massacre no país, onde mais de 200 pessoas teriam sido mortas em um pequeno vilarejo por tropas sírias. Hoje, a inclusão de pessoas com deficiência tem sido cada vez mais discutida e são muitos os projetos que buscam concretizar essa ação. É o caso, por exemplo, do projeto Embraelizando a Cidade em que Vivemos. No início da aula, a moça perguntou, você não dirige? Hoje não tem como, existe um carro adaptado. Com muito humor, o professor Agnaldo ajuda os docentes a entenderem o que é a deficiência visual e como trabalhar com pessoas cegas. O projeto Embraelizando a Cidade em que Vivemos é uma iniciativa deste professor de língua portuguesa que visa capacitar docentes em diversos lugares do Pará. O curso é ministrado para docentes. Aqui, eles entendem um pouco mais sobre como é a vida de uma pessoa com deficiência e têm contato com tecnologias que visam dar maior suporte na educação dessas pessoas. O objetivo do curso é capacitar professores da rede pública e privada no sentido de garantir a inserção plena de alunos com deficiência visual em sala de aula. Hoje, é muito pouco o número de docentes capacitados em braile e materiais adaptados. Por isso, essa necessidade. São professores de diferentes disciplinas que aproveitam as férias para fazer o curso e voltar à sala de aula mais capacitados para trabalhar com os alunos. Recentemente chegou na escola Nilson Nascimento uma criança deficiente visual. Então, a gente tem, como eu não tinha, tinha apenas um curso básico de braile, aí a gente precisa adquirir novos conhecimentos para poder trabalhar com essa criança e com outros que virão, porque a inclusão está aí. Então, a gente precisa, os alunos precisam ser incluídos, precisam se sentir realmente incluídos, precisam ter essa assistência de todas as pessoas. Aqui a gente vai trabalhar, no caso do Instituto, a gente vai trabalhar com pessoas que já têm um certo know-how, quer dizer, eles são cegos, então eles vão passar a informação para a gente mais abalizada do que nós temos hoje na cidade de Barca Arena. Aqui, eles têm contato com novas ferramentas, como o xadrez adaptado para pessoas com deficiência visual e o brailino, um pequeno boneco através do qual as crianças desenvolvem a sensação tátil. Com ele, elas aprendem onde estão os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, aprendem práticas diárias, como abrir e fechar o zíper, o velcro, desabotoar e abotoar as roupas e amarrar os cadarços. A adaptação desses materiais, ele facilita. É uma maneira que a gente pode fazer para o cego ver como é o nosso mundo, através de jogos. O brailino, ali, ele ajuda o cego, entre várias coisas, abrir e fechar a sua roupa, ajuda no início da alfabetização com a célula braile. O projeto, além de capacitar os docentes e levar a público novas tecnologias que melhoram o aprendizado do deficiente visual, também quebra preconceitos. Geralmente, o deficiente visual é visto com marginalidade, muitas vezes como um pedinte de esmola, muitas vezes a imagem dele é muito negativa. E outras vezes, também, ele é visto como uma pessoa muito séria, isolada. E eu mostro que nós somos capazes, que nós podemos valorizar a nossa imagem. E a educação, acima de tudo, deve ser prestada de maneira bem-humorada, porque o aprendizado também é uma brincadeira, uma séria brincadeira, que a gente precisa levar de maneira dinâmica. Cerca de 95 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas hoje e reúne em mar de 22.500 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Eis alguns dos órgãos que abram inscrição hoje. A Marinha, Polícias Militares Civil do Pará, Câmara Municipal de Ananindeua, Exército, Receita Federal, Laboratório Nacional de Computação Científica, Conselho Regional de Enfermagem no Amapá, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E continuando a nossa série de reportagens sobre as feiras de Belém, hoje você vai conhecer a Feira da Pedreira. O lugar reúne o colorido das frutas com o cheiro regional das hortaliças e a história de vidas de paraenses construídas num ambiente bem familiar. Na Feira da Pedreira se encontra quase tudo. Um comércio misto onde as pessoas chegam e levam para casa o que temos de mais paraense. Acerola, abacate, banana, tucupi, goma de tapioca. Há 15 anos que Pedro Dias trabalha aqui e diz que se orgulha. O lugar oferece ao consumidor um corredor de opções para quem está fazendo a feira e deseja andar na moda, bolsas, camisas e até lingeries. Há 10 anos que Napoleão Farias sustenta a família por meio das vendas dos produtos. Graças a Deus eu sou uma pessoa estabelecida já na vida, graças ao meu trabalho. Dá oportunidade para todo mundo aqui na feira. Para a criançada, uma infinidade de brinquedos. Como o complexo do mercado está passando por obras de revitalização, as barracas estão funcionando provisoriamente entre a Pedro Miranda e Mauriti. Além de ser o bairro do samba e do amor, a Pedreira é considerada um dos maiores polos comerciais da cidade. Um lugar que reúne diversos produtos, além de contar a riqueza de muitas histórias. Como a de Jesus Silva, feirante que há 27 anos trabalha no espaço e hoje recebe ajuda de toda a família. Tudo que eu tenho, que eu consegui tudo, foi daqui dessa banca. Ou seja, a família toda trabalha aqui? Tudo. Tipamente no final de semana, né? Eles estudam na semana e no final de semana vem trabalhar comigo. Eu acho legal, né? Pegar os filhos da gente e ensinar a trabalhar, né? É válido sim, porque nunca passamos necessidade. É bom trabalhar aqui, daqui dá dinheiro. A educação de quem vive das vendas é notada nas placas espalhadas pela Feira da Pedreira. O sabor da terra do Pará misturado com a receptividade de quem conquista mais do que clientes. Verdadeiros amigos. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.